Oi, aqui é o Paulose. Nessa live eu vou falar sobre uma pessoa não confiável. Essa pessoa, se ela não for confiável, ela pode destruir os seus sonhos, ela pode acabar com o seu sucesso, ela te afasta do sucesso. Essa pessoa é uma pessoa muito perigosa. Essa pessoa, ela gosta de roubar sonhos, ela gosta de tornar as pessoas fracassadas. Então, eu vou falar nessa live, você precisa ter muito cuidado com essa pessoa, porque se você não evitar essa pessoa da sua vida, se você não afastar essa pessoa da sua vida, certamente você vai ser uma pessoa fracassada, você vai ser uma pessoa que não vai realizar coisas grandes, que não vai conseguir realizar os seus sonhos. Então, fica comigo nessa live que eu vou te alertar, eu vou te ensinar, eu vou mostrar pra você quem é essa pessoa, pra que você consiga afastar ela de você, pra que você consiga ter sucesso e realizar os seus sonhos. Eu tô aqui em Orlando, tô fazendo uma viagem com a minha família, realizando um sonho de conhecer a Disney, um sonho do meu mural da vida extraordinária. Quem já fez o seminário de inteligência emocional sabe o que é esse mural da vida extraordinária. E eu tô aqui, aproveitei que eu tô, cheguei, acabei de chegar agora, tava conhecendo o Parque da Universal, o Parque da Universal Studios, lugar maravilhoso. Eu cheguei, acabei de chegar, agora tô aqui na academia, terminei de fazer meu treino e parei pra fazer uma live aqui pra te ajudar, pra te ajudar a ter sucesso e evitar essa pessoa que vai levar você pro fracasso. Deixa eu saber quem é que tá aí, eu quero saber quem é que tá me assistindo. Coloca um comentário aí, fala quem é você, da onde você é, da onde você tá me assistindo, qual é a cidade que você está. E vai ser um prazer aqui pra eu poder ler o comentário. E se você gosta do meu conteúdo, se você gosta do conteúdo que eu faço, das lives que eu faço, dos meus vídeos, se você realmente aprende comigo e eu agrego valor pra você, vai dando coraçãozinho, curtida, enquanto você assiste, porque isso ajuda a impulsionar o vídeo, isso ajuda mais pessoas a assistirem. O Facebook acaba mostrando pra mais pessoas. Boa noite, Adriano. Boa noite, Silvia. E compartilha. Me ajuda aí, me ajuda a atingir mais pessoas, me ajuda a transformar mais pessoas. Vamos estender essa corrente do bem, vamos levar conhecimento pras pessoas. As pessoas perecem por falta de conhecimento. As pessoas não crescem, não evoluem na vida por falta de conhecimento. Por não conhecer e por não colocar em prática aquilo que conhece. Então, entra lá, vamos lá. Compartilha, compartilha aí se você gosta. Eu quero saber quem é que está compartilhando. Dá um coraçãozinho aí, uma curtida e compartilha pra gente atingir aí. Vamos ver se a gente consegue atingir 200 pessoas. A gente já está em 182, porque você compartilhou. E eu vou falar então nessa live aqui, nessa live, a pessoa que vai te afastar dos seus sonhos, que vai te levar a ter fracasso. Você precisa evitar. Boa noite, Karina. Show. Bom saber que você tem aí a Disney no seu mural da vida extraordinária. É um lugar maravilhoso, fantástico esse lugar. Se você sonha com isso, você tem família, você quer conhecer, coloca no seu mural, coloca como objetivo, como sonho, que você certamente vai conseguir atingir. Vamos lá, 195 pessoas, mais 3 pessoas que compartilharam. E aí, 200 pessoas, muito obrigado você que compartilhou. Vamos lá, deixa agora... Oi, Heloísa. Heloísa, Belém do Pará. Vai comentando aí, vai comentando pra eu saber quem é que está aí. Dá um oi, tudo bem, só pra eu saber quem é que está me assistindo, porque aí passa o nome aqui nos comentários. Eu não consigo ler todos, mas aí eu consigo pelo menos ir acompanhando quem é que está aqui. Vamos lá, deixa eu falar pra você quem é essa pessoa. Você quer de fato ter sucesso? Você quer de fato realizar coisas grandes na sua vida? E quer evitar o fracasso? O que você precisa fazer? Você precisa evitar uma pessoa que ela não é confiável. E talvez essa pessoa seja você. Nossa, Polozzi, mas você está falando que eu não sou confiável, que eu não sou uma pessoa de confiança. É isso que eu te pergunto. Você é uma pessoa confiável? Como é que você sabe se você é confiável? Você cumpre com os seus compromissos? Quando você se compromete a, no início do ano, a cuidar do seu corpo, a ter saúde, energia, fazer atividade física, emagrecer, você mantém o seu compromisso firme? Quando você promete que vai procrastinar menos, vai ficar menos tempo em Facebook, menos tempo em WhatsApp, e vai realizar mais, e vai fazer mais realizações, vai enfrentar desafios, vai fazer acontecer, você mantém o seu compromisso firme? Você é uma pessoa confiável? Essa é a pergunta, porque se você não for confiável, se você não puder confiar em si mesmo, naquilo que você se compromete em fazer, você se comprometeu a realizar mais, a ter mais sucesso, você se comprometeu a realizar coisas grandes, você se comprometeu talvez em começar a estudar e não foi, você se comprometeu em ler livros e não leu, se você se comprometeu e não fez, isso pode ser que doa ouvir isso, mas você não é uma pessoa confiável, porque como é que você se compromete com uma coisa e não cumpre isso? Então isso é ser confiável, você poder confiar em si mesmo é você cumprir com aquilo que você se compromete, e com o que você tem se comprometido hoje que você tem falhado? Porque se você não for uma pessoa confiável, se você não for uma pessoa confiável, nada vai dar certo na tua vida, eu por exemplo, eu me comprometi esse ano, que esse seria o ano que eu iria cuidar do meu corpo e da minha saúde, e no início do ano, eu fui buscar quem podia me ajudar, fui buscar um personal, fui buscar uma consultoria, para ver o que eu poderia fazer para me ajudar, porque sozinho, às vezes sozinho a gente não consegue, mas às vezes a gente tem um amigo, a gente chama um amigo para caminhar com a gente, para fazer uma corrida, alguma coisa assim, isso nos dá ânimo, nos dá força, às vezes buscar um profissional, às vezes buscar um coach, às vezes fazer um treinamento, isso nos ajuda, abre a mente, expande as nossas possibilidades, para que a gente consiga crescer e evoluir, e esse ano eu me comprometi, que eu iria cuidar da minha saúde, que eu iria cuidar do meu corpo, da minha energia, e agora eu, por exemplo, hoje eu fiquei com a minha família, o dia inteiro, eu fiquei o dia inteiro, em Orlando, no Universal, no Parque da Universal Studios, fiquei o dia inteiro lá com família, com filho pequeno, de colo, e quem tem filho, sabe, a canseira, quando você vai para um parque, provavelmente você já foi para algum parque de diversões, onde você ficou o dia inteiro, você ficou o dia inteiro, e você sabe o quão cansativo é, você ficar o dia inteiro com o filho, e filho pede uma coisa, pede outra, criança de colo, e você carrega no colo, e a criança está cansada, e chora, porque quer fazer o soninho dela na tarde, e aquilo vai cansando, cansando, e é extremamente cansativo, você que sabe ficar o dia inteiro no parque, aí eu cheguei aqui, na casa, que eu estou ficando no condomínio aqui, que é uma casa que a gente alugou, aqui em Orlando, mais precisamente em Kissimmee, que é, estou aqui, e eu falei assim, cheguei cansado, cansado, vim dormir no carro, o meu amigo Fred, que é o CEO da Apolozicoaching, veio dirigindo, eu vim dormindo no carro, só que eu cheguei aqui cansado, e agora são oito e vinte e trinta, aqui em Orlando, eu cheguei cansado, e falei assim, não, eu vou lá, eu me comprometi comigo, eu não vou perder o meu treino, não vou perder o meu treino diário, se eu estou aqui, eu vou lá e vou fazer, enfrentei o cansaço, coloquei a minha roupa, e vim, e vim, então é essa questão, se você se compromete consigo mesmo, e você é confiável, você faz acontecer, agora, responde para mim, você tem sido uma pessoa confiável? Obrigado Karina, fico feliz que você goste dos meus vídeos, você realmente, muito obrigado Daniel, você realmente é uma pessoa confiável, você pode, você se compromete com as suas ações, as suas atitudes, e você pode confiar em si mesmo, que você sabe que você vai fazer, essa é a questão, entenda o seguinte, tem uma frase do T. Harvey Ecker, que diz o seguinte, tudo na vida, tudo na vida, ou você tem um resultado, ou você tem uma desculpa, tudo na vida, eu poderia ter dado, N desculpas, para não estar treinando hoje, eu poderia ter dado desculpas, estou de férias, estou de férias, vou dar uma descansadinha, para que fazer academia, fiquei andando o dia inteiro, cansado, com um filho, fazer academia ainda, nossa, mas eu já cansei, eu já queimei as calorias lá no parque, para que eu vou fazer academia, estou aqui, meu personal não está vendo, ele não está aqui para me cobrar, estou sem ajuda, por que eu vou fazer isso sozinho? Então, na vida, ou você tem um resultado, ou você tem uma desculpa, então, com a pessoa que não consegue ter resultado na vida, a pessoa que não consegue crescer profissionalmente, ela tem várias desculpas, ela tem a desculpa, que ela não teve oportunidade, ela teve desculpa, que o amigo que é puxa saco, foi promovido, ela tem a desculpa, que o chefe, não ajuda ela, ela dá a desculpa, que ela, é vítima das situações, ela dá a desculpa, que ninguém enxerga ela, ela dá um monte de desculpa, a pessoa que tem resultado na vida, ela não fica dando desculpa, ela vai lá e faz acontecer, se o chefe não está vendo, não está deixando o trabalho passar, ela faz passar por cima dele, faz a diretoria, faz a gerência enxergar, ela é tão boa, que o trabalho dela, aquilo que ela faz, o que ela realiza, é visto por todas as pessoas, então, ela não fica dando desculpa, quem não consegue ter resultado financeiro na vida, fica dando desculpa, fica falando, ah, dinheiro está difícil, as coisas estão difíceis, está falando de crise, está falando, ah, eu só não consigo ganhar dinheiro, só quem é rouba consegue ganhar dinheiro, e começa a dar um monte de desculpa, agora a pessoa que tem resultado financeiro, não, a pessoa que gasta, por exemplo, está endividada, ela sempre tem uma desculpa, para gastar, ela vai dar uma desculpa, ah, eu mereço, poxa, eu trabalho tanto, não vou sofrer do meu dinheiro, ah, só mais isso, não dá nada, ah, não, depois eu me viro, ah, eu vejo, tem uma pessoa ali que, eu vou ficar devendo, tá, a pessoa, ela deixa, e a pessoa que deve, às vezes, o que ela faz, quando ela consegue dinheiro, ela não vai pagar a dívida dela, ela gasta com outra coisa, e ela dá uma desculpa, fala, às vezes, fala assim, ah, não, essa pessoa já tem, ela está bem na vida, deixa lá, não vai fazer falta, esse dinheiro para ela, e vai dando desculpas, para ficar devendo, vai dando desculpas, para justificar a situação financeira dela, a pessoa que não consegue ter saúde, que o resultado dela é obesidade, está dando desculpa, fala, ah, não consigo, aí não tenho vontade, aí eu começo e paro, agora responde para si mesmo, qual é a desculpa que você tem se dado, porque se você tem dado uma desculpa, você não tem tido resultado na vida, ou até tem tido resultado, só que o resultado, é negativo, oi Renato, eu não sei quando eu volto em Rio Claro, quem quiser saber minha palestra, quando é que eu vou estar na sua cidade, ou minha equipe, porque às vezes, eu não sou mais eu que estou dando as minhas palestras, alguma cidade sou eu, algumas cidades são palestrantes maravilhosas da minha equipe, eles dão a palestra como eu dou, eles têm o mesmo resultado que eu tenho, são treinados por mim, são treinados por pessoas excelentes da minha empresa, se você quer saber meu calendário de palestras, palestras gratuitas na sua cidade, entra no site, polose.com.br, polose.com.br, e você consegue assistir a minha palestra, me ver presencialmente, então, essa é a pessoa que se você, se essa pessoa não for confiável, você nunca vai ter resultado na vida, o quanto você é confiável, o quanto você é confiável, responde para si, porque quando você falar assim, eu sou uma pessoa confiável, e aquilo que você se compromete, você cumpre, você cumpre, você comprometeu com a sua saúde, você faz, oi, oi, Renato, para fazer parte da minha equipe, para fazer parte da minha equipe, Renato, você tem que primeiro participar, quem quiser fazer parte da minha equipe de palestrantes, quem quer fazer parte da minha equipe de palestrantes, é coach, é palestrante, primeiro tem que fazer o seminário de inteligência emocional, depois o mestre dos palcos, que é um curso de oratória comigo, onde eu dou todas as minhas técnicas, e os meus treinamentos, e lá nesse curso, eu falo sobre a oportunidade de trabalhar comigo, na minha equipe de palestrantes, mas primeira coisa, seminário de inteligência emocional, e depois mestre dos palcos, que é um curso de palestras comigo, porque se a pessoa quer ser um palestrante da minha equipe, ela precisa aprender comigo, ela precisa fazer como eu faço, ela precisa usar as minhas técnicas, para conseguir ter os resultados que eu tenho, tá certo? Então, quem quiser saber mais informações, liga na Polozcoach, eu mando uma mensagem em box, aqui na fanpage mesmo, mando uma mensagem em box, que a minha equipe vai conversar com você, minha equipe vai conversar com você, e aí você pode tirar as suas dúvidas sobre o seminário, tirar as suas dúvidas sobre o mestre dos palcos, tá? Mas agora voltando aqui, obrigado viu Renato, pela contribuição aí, e voltando aqui então, para finalizar, se você quer ter mais comprometimento, se você quer ser uma pessoa confiável, só se comprometa quando você saber que vai fazer, quando for uma decisão verdadeira, quando você estiver realmente comprometido, e não estiver disposto a voltar atrás, uma decisão verdadeira, Sérgio, eu não tenho previsão para João Pessoa, para outros estados, eu não tenho previsão ainda, o nosso projeto é 2019, 2019 a gente vai começar a expandir para novos estados, 2018 a gente está bem focado ainda em São Paulo, mas 2019 é o projeto para a gente expandir para novos estados, para me ver presencialmente, mas quem não quer esperar até 2019, pega um avião, vem para São Paulo, que você vai participar do maior seminário de inteligência emocional com coaching, da América Latina, você vai ter a oportunidade de participar, vem com a gente aqui, vem para cá, porque você tem que pagar o preço, se você quer estar com o que tem que ir melhor, eu vim, agora em dezembro, por exemplo, em dezembro, eu vou vir aqui para a Palm Beach, vou vir para a Palm Beach, para aprender com o Tony Robbins, que é o melhor do mundo, vou vir aqui, vou pagar o preço, estou viajando para os Estados Unidos, um investimento altíssimo, para poder estar com o que é de melhor, então se você quer estar com o melhor, um dos melhores do Brasil, paga o preço, quem é de fora, paga o preço para vir para São Paulo, liga na Apolose Coaching, manda mensagem, quem quer saber, para você participar de um treinamento de dois dias comigo, aprendendo todo o conhecimento que eu tenho, para que você possa atingir o sucesso, então se você quer, a partir de hoje, ter sucesso, ter resultado, e não afastar dos seus sonhos, assuma compromissos que você vai cumprir, seja uma pessoa confiável, se você não estiver disposto a cumprir, agora se você assumir o compromisso, vai até o final, comece a falar assim, eu não posso ser uma pessoa que não é confiável, você gostaria de casar com uma pessoa não confiável, responde isso para mim, se você não é casado, ou se você já casou, mas se tivesse a oportunidade de casar novamente, se você já é, você gostaria de casar com uma pessoa que você não confia, uma pessoa que você sabe que vai te trair, você gostaria de ser sócio, vai abrir uma empresa, fundar uma empresa, e você gostaria de abrir uma empresa com uma pessoa que você não confia, se você vai contratar um colaborador para a sua empresa, você gostaria de contratar uma pessoa não confiável, que pode te roubar, que vai ficar roubando em tempo. Não, as pessoas não querem estar com pessoas que não são confiáveis. Agora, você é confiável? Então quando você assumir um compromisso agora, a partir de hoje, para com você, de cuidar do teu corpo, da sua saúde, da sua energia, de ser mais produtivo, de ter controle financeiro, de realizar mais para aumentar seus ganhos financeiros, de ser promovido, de prosperar seu negócio, assumiu esse compromisso, vai até o final. Quando você estiver pensando em desistir, quando você estiver lá cansado, não querendo ir para a academia, não querer fazer sua atividade física, fala para si, eu sou confiável, eu não posso ser uma pessoa que não é confiável. Eu sou confiável, eu confio em mim, eu tenho que passar confiança para as pessoas. E se eu não puder confiar em mim mesmo, como é que eu vou ser confiável para as outras pessoas? Então guarda essa metáfora, guarda esse aprendizado, esse ensinamento para você, que isso vai fazer diferença, total diferença, na sua vida. Espero que você tenha gostado. Se você gostou realmente, fez diferença essa live para você, deixe um comentário aí, compartilha. Compartilha para que mais pessoas aprendam que elas precisam ser pessoas confiáveis. Tem muitas pessoas aí que não são confiáveis, infelizmente, e não confiável em relação aos outros, mas confiáveis em relação a si mesmas. Então compartilha se você gostou. Obrigado Elias, muito obrigado. Muito obrigado você que participou da live, que comentou, que deu curtir, coraçãozinho, compartilhou com as pessoas. Eu sou muito grato e só vale a pena eu fazer o que eu faço, em ensinar, em ajudar, porque tem você aí desse lado que está comentando, que está compartilhando e que está aprendendo, que está colocando em prática. Principalmente colocar em prática, porque não vai fazer diferença. Conhecimento sem ação é igual a frustração. Conhecimento sem ação é igual a frustração. Então aprendeu? Coloca em prática, coloca em ação. Faz acontecer, vai para cima, não desiste. Virão reveses, virão dificuldades, virão coisas para te parar. Mas faça por cima, aprende com as dificuldades, continua crescendo, continua evoluindo, porque a vida é um jogo, e você pode entrar nesse jogo para sofrer, ou você pode entrar nesse jogo para se divertir. Então entra para se divertir, entra para aprender, se cair, levanta, prossegue. Não ficar parado não vai te levar a nada. Então se fosse fácil, todo mundo faria. Todo mundo faria se fosse fácil. Então pega os desafios para a tua vida e continua crescendo. Tá certo? Então foi uma satisfação imensa estar com você durante esse tempo aqui. E compartilha. Compartilha para que... Oi Arthur, tudo bem? Compartilha para que mais pessoas tenham acesso. Tá certo? Um forte abraço, um abraço no coração. E eu desejo cada dia mais sucesso para você. Tchau, tchau.